Olá pessoal, bem-vindos a Easy Portuguese. Hoje estou aqui com a minha vizinha, Isabel, uma cozinheira extraordinária e vamos ensinar-vos como fazer um prato muito típico de Portugal, bacalhau com natas. Isto hoje é mesmo para comer e ficar a aventar. Então é assim, os ingredientes que precisamos para ficar com natas é, em primeiro lugar, duas cebolas descascadas, partidas e meias luas para a panela. Depois, três dentes de alho picadinhos juntamente com a cebola. Não queres mais? Ah, menina, tu queres me pôr a cançar-me lá no que, pá. É assim, o bacalhau bem congelado, no saquinho certo, então ponho água a ferver, coloco logo o bacalhau congelado e deixo apenas estar cinco minutos. Desligo, deixo a água, deixo arrefecer, depois volto para um escorredor, para escorrer, para escoar a água e depois faço isto. Esfarelo o bacalhau. Tens que ter força no dedo, neste dedo, para segurar a batata, para que o descascador corra bem. Como é que vamos cortar as batatas? Então é assim, minha filha, eu vou acabar de descascar a batata. Porque eu não... Porque ela não usa facas. Então, pois é, assim, 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 mais ou menos a mesma medida. Eu, como sou uma cozinheira ali de alto, parte de tudo aqui é quase mesmo ao nível certo. E assim. E agora aqui está ela, aos quadraninhos, certo? Então, colhe-se aqui o óleo, certo? O óleo tem que cobrir um bocadinho mais do fundo, assim. Meu Deus, vocês, eu liça muito óleo. E liga-se o fogo, certo? Para o fogo, quando começa assim, está no ponto de pôrmos as batatas, não é? Tem! Pode-se por assim, assim. Isto é uma espumadeira. Eu não sabia esta palavra. Não sabias, a palavra espumadeira. Uma espumadeira é esta coisa. Olha, nem sei a palavra em inglês para isso. Não, é sério. Eu tenho muita sorte, porque eu não tenho minha mãe aqui em Portugal. É, mas estou cá, eu sou a tua mãe. A minha mãe, Teresa. Que me alimenta. Tudo. Posto tudo, minha filha. Tem que estar assim. Está transparente. E agora colocamos o bacalhau. Assim, assim, assim. E agora, vamos misturar o nosso camarãozinho. Certo? Aqui, que está. Isto é a invenção minha, pôr camarão. Fica muito bom. Delicioso. Agora vou partir dois ovos. Inteiros. Então, agora vou batê-los. Esta água foi um bocadinho que eu tirei de cozer o bacalhau. Cozi o bacalhau na água e depois guardei este bocadinho, que é para misturar aqui. Assim, um bocadinho. Não muito. Mas, para acabar de desfazer o ovo. Este é o bacharel, que é mais espesso. E esta é a nata, que é mais líquida, para misturar junto com o bacharel, para não ficar um molho muito grosso. Então, é assim, tato, a nossa mistura. Agora, o que é que eu vou misturar aqui? Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho de pimenta preta, moída. Então, já podemos pôr a batata. Acho que esta é só muitas, não preciso pôr todas, mas logo se vê o que é que se vai pôr. Então, agora é assim, eu vou pôr no molho, que muita gente não põe, um bocadinho de sumo de limão. Então, porquê? Já te vou dizer porquê. Porque o molho vai chamar, e as natas, é um bocado doce. Não sei se já provaste, se não, mas é um bocado doce. E então, o que lhe vai tirar mais aquela dessura, e que fica de maravilha, é um bocadinho de sumo de limão. Fazes isto, assim que pica na faca, certo? Assim, olha, queres ver, queres ver? Picas assim, olha, suminho de limão. Pá, ali. Anda, ainda vai. Calce, não remunca, pá. Então, é assim, agora lá vai o nosso molhinho. Para aqui. Que é para isto ficar aqui cremoso. E vocês, qual é o seu prato português preferido? Comentem aí embaixo. Pronto. E agora, faço isto. É vana cabana, para a frente e para trás. Para o lado e para a esquerda e para a direita. Está ótimo. E agora, como sobrou este bocadinho, sabem o que eu vou fazer neste bocadinho? Que tem pimenta. Bota-se assim por cima. Isto é para pimentar. Pronto. Pão ralado. E depois é só fazer assim. O meu forno tem só a parte de gratinar, que é aqui. Eu ponho aqui só a parte de cima, que é esta. Aqui em cima, gratinar. E então, vou pôr nos 190 graus. Que é para dar só o calor de cima, daqui de cima. Para ele gratinar lentamente. Espero que tenham gostado do episódio. Não se esqueçam de subscrever no canal, para mais vídeos e para aprender mais português comigo. Então, até a próxima pessoal. Tchau, tchau.